Então, vamos migrar agora para o modelo lógico, certo? Então, agora vocês vão começar, na medida que vocês começam a conhecer um outro modelo, vocês vão começar a entender, por contraste, o que que pertence ao modelo conceitual, o que que pertence ao modelo lógico, certo? Então, eu também quero agradecer ao Celso, alguns dos slides que eu estou usando aqui nessa aula, a gente compartilha slides, então alguns slides são dele. Então, eu quero retomar aquele, aquela esquema que a gente viu na última aula, ou nas últimas aulas, onde eu falei que a gente tem três camadas de modelo. Existe o modelo conceitual, que é aquele que está mais perto do usuário, o modelo lógico, que ele fica no meio do caminho, mas mesmo assim, ainda é independente de hardware, e a gente vai entender isso hoje, e o modelo físico, que é aquele que é na hora que você vai lá e coloca no computador, num hardware específico. Então, o foco agora é falar de modelo lógico, tá? Qual é o desafio do modelo lógico? Bom, o modelo lógico, ele já está pensando em como isso vai ser armazenado, ele já não é mais aquele cara que está preocupado com o usuário, ele está pensando como é que isso vai ser guardado na máquina, tá certo? Mas como é que eu faço isso? Sem pensar numa implementação específica. Esse é um problema que vem há muito tempo, e existe uma razão para isso, tá? Então, como a gente vai ver, e eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, há vários tipos de modelos lógicos, não existe só um. E cada tipo, ele vai atender a uma certa demanda. Ele está dizendo como é que eu quero guardar alguma coisa no meu armazenamento, tá? Então, para a gente entender isso na prática, eu tenho mais uma tarefa para vocês, certo? Eu quero que vocês imaginem essa nota fiscal aqui, tá? E eu agora quero que você pense que você vai guardar essa nota fiscal no disco, certo? Agora você não está mais se preocupado com o usuário, não é mais o usuário meu foco. Meu foco agora é eu vou gravar isso, é como se você fosse fazer uns arquivos lá para guardar esse negócio, certo? Eu quero que vocês proponham, certo? Um formato para guardar essa nota fiscal. Ah, André, mas como é que eu vou fazer esse diagrama? Do jeito que você quiser. Não é, note, isso não é um modelo conceitual. Como isso não é um modelo conceitual, a gente não vai usar o R. O ML daria, mas eu prefiro que vocês não usem o ML, porque senão vocês vão ficar pensando no modelo conceitual, tá certo? Eu quero que vocês façam um diagrama mesmo, desenho, vale qualquer coisa, de como vocês representariam isso no disco, tá? Quantas você quiser. Você está livre para fazer o jeito que você quiser. Oi? Oi? Só um instantinho, deixa eu só parar aqui. O que é que vocês propuseram para essa nota fiscal? Fala aí. Tabela? Você faria o quê? Um tabelaço? Um grande tabela? É isso? Então, cada quadradinho desse é um campo da tabela. É isso? Como é que você resolve o fato de que esses itens da nota, eles podem variar, né? Eu tenho dois aqui, mas eu podia ter 15, né? E aí, como é que você resolve isso na sua tabela? Tinha que criar outra tabela. Você não pensou nisso? Mas aí, como é que você faz para uma tabela ser associada a outra tabela? Usa uma chave? Uma delas tem uma chave falando para a outra, é isso? Quem fez de outro jeito? Fala. Fala. Mas você está pensando conceitualmente, né? É, é que eu, lógico, você já está pensando assim, como eu vou gravar isso no disco? Tá? Como é que eu vou gravar isso? Entendeu? Eu sei como gravo uma tabela no disco? Sei. É uma tabela, né? Eu vou abrir um arquivo, vou pegar, sei lá, um CSV ou qualquer coisa, vou gravar no disco uma tabela, certo? Tem outras coisas que eu sei como eu vou gravar no disco. Agora, o que você me falou, eu não sei se você está pensando em como você vai gravar no disco. Eu já não estou mais pensando no usuário. Eu já pensei no usuário. O usuário já teve a cota dele. Ah, mas qual é o sentido de agora não pensar mais no usuário e pensar o lógico? É que na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o mapeamento do conceitual para o lógico. Existe essa etapa. Mas quando a gente está no lógico, eu não estou pensando no usuário. Esse é o momento apenas de vocês entenderem o que é o modelo lógico, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem essas questões aqui, né? Tem esses itens aqui que eles variam em quantidade. Fala. Você pode fazer isso. O que ele está sugerindo é que fosse um tabelaço, tá? Depois a gente vai entender que isso é não normalizado. Tem um termo para isso. Mas não vai trabalhar nisso hoje. A gente tem um tabelaço e aí a mesma nota, se ela tem cinco itens, os dados fixos se repetem cinco vezes, né? E os outros, você só varia aqueles que variam lá. Qual é o problema dessa solução? Hã? A gente vai ver que um dos maiores males do armazenamento, numa das maiores pragas do mundo, se chama redundância. Não é só pelo espaço do armazenamento. É porque redundância é um lugar ótimo para dar problema. Ótimo. É um dos piores lugares do mundo. Então, evitar redundância é uma das coisas que a gente vai tentar fazer aqui. Nem sempre dá. Nem sempre dá. Às vezes você resolve pagar o preço da redundância, porque você precisa resolver outro problema pior. Mas, sempre que é possível, a gente evita a redundância. Então, antes de... Agora, para entender a representação, vocês vão ter que acompanhar algumas coisas comigo. Porque, por mais que a gente esteja pensando no computador, o ser humano ainda entra na história. Então, de uma certa forma, o modelo lógico ainda é derivado de como a gente pensa o mundo. Mesmo se a gente está pensando como vai guardar no disco. Certo? Então, o que a gente vai ver é o seguinte. Antes da invenção do computador, a maioria das coisas era representada em papel. Certo? Então, a gente tinha texto, tinha figura, tinha tabela. Só que, naquela época, cabia ao leitor, quem estivesse lendo aquilo, entender esses diferentes formatos, entender o que estava ali. Então, a interpretação do que estava armazenado no papel era por conta de quem estava lendo. Certo? Quando entrou o computador na história, a gente começou a ter um problema. Até porque, no princípio, talvez daqui a alguns anos, ou algumas, não sei, essa minha aula já não esteja mais saindo sentido, porque a gente vai dizer que os sistemas inteligentes, eles vão conseguir ler qualquer coisa e vão interpretar e não precisa de mais nada disso. E estamos todos empregados. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente precisa, de antemão, dizer para a máquina como as coisas estão organizadas, porque ela não tem essa inteligência para ficar interpretando. Ou, se tivesse, talvez o gasto de processamento, hoje em dia talvez a conversa seja essa, e a possibilidade de cometer erro seria muito grande. Então, a gente precisa saber de antemão. Mas, na verdade, na verdade, mesmo na computação, a gente vai perceber que existe uma escala que vai do não estruturado até o estruturado. nem sempre a gente consegue fazer uma estrutura rígida do jeito que a gente gostaria. Nem sempre. O sonho é esse. Cara, se super rígido lá, porque aí a máquina vai lá e consegue interpretar tudo de cara. Mas não dá. Nem sempre dá. Então, a gente vai perceber que existem N formas de representar um problema. e um dos desafios nesta disciplina é que eu quero que vocês entendam quando vocês devem usar cada uma dessas. Certo? Vocês vão entender. Ah, não. Esse é um caso que é melhor eu ser menos estruturado. Eu quero um grafo, por exemplo. Ah, não. Esse é um caso que eu quero ser mais estruturado. O que é estruturado? A gente vai entender daqui a pouco. tem a ver com quão previsível é aquela estrutura. Quão rígida, quão pré-determinada é aquela estrutura. Então, a gente tem níveis de estrutura. E, na verdade, na verdade, quanto menos estruturado, é muito mais parecido com o ser humano. Porque a gente tem uma tendência. Imagens. Texto livre. A gente adora fazer texto livre. Você tenta fazer o médico preencher o prontuário eletrônico do paciente e aí bota um monte de campo para ele preencher. Não, ele não quer. Ele quer escrever um texto dizendo o paciente está assim, está doendo. A gente adora texto. Certo? Então, na verdade, mais para o lado de cá é muito mais próximo ao que os seres humanos gostam. Enquanto mais para lá, é mais interessante para as máquinas. Certo? Então, existe esse termo na área e vocês têm que entender ele claramente. Tem que ser fluentes nesse termo. A gente usa o termo estruturado, semi-estruturado e não estruturado, que a gente vai ver daqui a pouco. O que é um estruturado? Certo? Estruturado é toda vez que eu tenho um formato bastante estrito. Então, a gente vai aprender um modelo aqui chamado relacional, que ele é formado em relações, que são tabelas. Ele tem tudo muito estrito, muito. Então, ele é chamado estruturado. Certo? Cada registro vai seguir o mesmo formato. Então, eu consigo ter preditibilidade. Eu consigo garantir consistência de várias coisas. Eu tenho um negócio super fortão lá. Só que esse treco, às vezes, é demais. Certo? E aí, eu posso querer dar uma relaxada e dizer, não, quer saber? Olha, de vez em quando, a gente vai variando as estruturas aqui dentro. Pode ter essa, pode ter aquela. Aí, a gente começa a ir para o semi-estruturado. Certo? Tem grupos que compartilham estruturas. E, finalmente, a gente tem a zoeira, que é o não estruturado. O não estruturado é quando eu não estabeleço estrutura nenhuma. Por exemplo, o texto livre. Tem estrutura. O cara escreve o que ele quer. Linguagem natural. Como é que eu processo aquilo? Só se eu tiver um algoritmo de NLP. Mas não tem estrutura. Quando eu falo estrutura, gente, não quer dizer que a linguagem humana não tem estrutura. Tem gramática, tem um monte de coisa. Só que eu falo estrutura do ponto de vista de armazenamento de dados. Certo? Tudo bem? Não, você armazena o texto. O problema é que um texto, ele não é, vamos chamar assim, amigável para a máquina. Porque imagina que você tem um prontuário eletrônico, que o cara escreveu um texto livre. Está certo? E aí você diz assim, mas então, qual foi o diagnóstico que você deu para esse paciente? Você quer pergunta para a máquina. Qual foi o diagnóstico? Como é que a máquina vai te responder isso? Ela teria que interpretar o texto que o médico escreveu e achar lá onde está o diagnóstico, com uma chance ainda de errar, porque ela está interpretando o negócio, concorda? Isso é não estruturado. Agora, se eu tiver uma tabela, tiver uma coluna de diagnóstico, que o cara tiver que escrever na coluna de diagnóstico, inclusive, uma opção entre múltiplas que estão ali, isso é estruturado. O cara vai ter que dizer o diagnóstico. Aí a máquina consegue responder. Ele vai na coluna tal e responde para mim, o diagnóstico foi esse. Isso é estruturado. Entendeu? Esses são os dois extremos. E aí tem uma galera ali no meio que a gente vai ver. Tá? Tudo bem, gente? Então, tem vários modelos. Eu poderia passar aqui o semestre inteiro falando dos modelos lógicos. Tem N modelos lógicos, para todos os gostos e sabores. A gente vai falar dos três principais, que são os três mais amplamente usados. Certo? Que é o modelo de tabelas, o modelo hierárquico e o modelo de gráficos. Certo? Esses modelos, e é muito importante vocês entenderem isso, pensar no modelo lógico vai permitir que a gente separe a representação, o que eu estou representando, da gravação física dessas estruturas. Certo? E eu vou tentar fazer vocês entenderem isso por associação. Certo? Quando vocês estudaram estrutura de dados, vocês lembram, tá certo? Que o professor vai seguindo ali o negócio de estrutura de dados, né? E fala assim para vocês, olha, existe um conceito de lista. Não é isso? Você aprende um conceito de lista, lembra? Tem lista, tem árvore, tem isso o quê? Vocês lembram de lista, né? Essa lista, ela pode ser contínua, ela pode ser encadeada. Lembra disso? Vocês aprenderam estrutura de dados? Né? Não importa a forma como você vai representar na máquina, todas elas são listas. Você pode pensar de uma forma abstrata, o modelo lógico dela é uma lista. Certo? Então é isso que a gente chama de modelo lógico. É conseguir pensar aquilo lá com uma estrutura, sem pensar nos detalhes de como eu vou implementar. Então, falar que isso é uma lista, é um modelo lógico. Falar que é uma lista encadeada, ou que é um vetor, é um modelo físico. Beleza? É uma boa pergunta. Se eu estiver trabalhando com Java, o que é um modelo lógico? Por exemplo, eu mostro isso até quando eu ensino orientação objeto. Certo? Quando você estuda estrutura de dados, alguns professores falam disso, outros professores não falam. Existe um conceito chamado tipo abstrato de dados. Você chegou a estudar tipo abstrato de dados? TAD. Então, o TAD, ele é definido pelas operações dele, e não pela implementação. Por exemplo, uma lista, você pode dizer quem é o primeiro, quem é o próximo. Isso são operações de lista, sem saber o que está implementado. Isso vai valer para uma lista contínua, ou para uma lista encadeada, por exemplo. Certo? O Java tem, por exemplo, interfaces, como iterable. Iterable é uma interface que itera com uma lista, que é um conceito abstrato. Certo? Ah, mas como é que essa lista está implementada em Java? Qualquer lista que implementar iterable, você consegue percorrer a lista. O iterable só serve para modelos de lista. Certo? Então, você pode usar iterable em lista encadeada, você pode usar iterable em vetor estático, você pode usar em vetor dinâmico, todas são iterables. Entendeu? Então, aí existe um conceito abstrato de uma lista. Um modelo lógico de uma lista. Tá? Que pode ser implementado em classes diferentes, que são modelos físicos diferentes. Fala. Eu botei 8,6 para fechar? Eu errei. Eu errei. Não é 8,6, é 9,6. É 9,6. Não é 8,6. Eu vou mudar a data, tem problema. Eu vou mudar o horário. Oi? Então, note. A gente não fala de modelo lógico para tudo. A gente fala de modelo lógico, geralmente, para o equivalente a estruturas de dados, quando você quer armazenar volumes de dados. Aí a gente fala de modelo lógico. Não existe modelo lógico para qualquer coisa que eu faça no meu programa, tem um modelo lógico. Não. Certo? Modelo lógico se aplica para esse contexto de armazenamento de volumes de dados, blocos de dados, essas coisas. Certo? Para isso. Eu não estou dizendo que qualquer coisa que tem no seu programa vai virar um modelo lógico. Tá? É. É, porque, por exemplo, por aqui que serve o modelo lógico. Imagine que eu dissesse assim, o meu modelo lógico é uma lista de números. Uma lista de números. Aqui é um modelo lógico. Tá certo? E eu quero que você faça um programa que faça a média dos números. Se você usar no Java, por exemplo, um iterable, você consegue percorrer essa lista sem saber a implementação. E se você trocar de vetor para a lista encadeada, o seu programa vai continuar funcionando. Porque os dois implementam a mesma interface. Tá? Então, é uma coisa como está nessa figura aqui, ó. É. Então, pense assim, ó. Imagina que eu tenho um modelo de lista genérico. Como o Java tem, por exemplo. Eu poderia ter uma lista encadeada e uma lista duplamente encadeada. Esse programa que está lá em cima, ele não precisa saber como a lista está implementada. Ele só precisaria ter um conjunto de primitivas para primeiro elemento, próximo elemento. E essa biblioteca entrega para ele. Se eu resolver depois mudar para outra coisa, ele vai, o software de cima vai continuar funcionando. Então, a ideia do modelo lógico é separar a implementação específica da concepção que está lá em cima. Por que que isso foi criado? Porque a gente tem um problema histórico que a gente aprendeu na Marra, que quando surgiram os primeiros bancos de dados, os programas dependiam muito da forma específica que o negócio era guardado. Certo? E aí, o que acontece nas empresas é que elas sofrem diferentes mudanças. Às vezes o cara troca de banco de dados, troca de plataforma, deixa de ser Windows, passa ser Linux, ou vice-versa. Mundo o SBBD, se a gente ficasse dependente das estruturas físicas, ia ser um pesadelo. Certo? Então, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo que fazer essa separação preserva o meu patrimônio de software aqui, que se torna independente do que está aí embaixo. E a gente vai aprender como fazer isso. Eu só estou introduzindo a questão. É importante só vocês entenderem a ideia. A ideia é que eu estou separando o conceito da implementação. Beleza? Oi? Então, por exemplo, a empresa, ela... E embora ela tenha mais direito do tipo de implementação, por exemplo, ela tem mais direito do ar, ela tem mais direito do ar, ela tem mais direito do ar, e eu tenho mais direito do ar, porque a gente está no meio do mundo lógico, mas a gente está no meio do lógico, sabe? O modelo lógico pode ser alterado, manter o modelo conceitual lógico. Não, você está falando lógico físico, não tem conceitual na história. Ah, não. Você está a manter o modelo lógico e vai mudar o modelo físico. O que eu estou comentando aqui na aula é modelo lógico. Eu não estou falando de conceitual agora. Não tem conceitual. Conceitual é quando eu estou pensando no usuário. Certo? No armazenamento, o modelo lógico é um modelo que não está pensando em implementação. O modelo que está pensando em implementação é o modelo físico. Certo? Físico. Físico. E quando a gente está falando de um modelo lógico, o que a gente quer dizer agora? Lista. Ah, tá. Então imagina, você entendeu? Ah, eu quero percorrer uma lista. É lógico. Eu posso ter primitivas para percorrer. Agora, como essa lista é implementada? Ah, aí é físico. Tá? Oi. Alguém levantou a mão? Não? Tá. Então, os modelos lógicos, eles existem por isso. Tá? Então, vamos ver exemplos de modelos lógicos para na base dos exemplos a gente entender como eles são e por que é importante eu saber escolher o modelo lógico. Certo? Bom, o modelo lógico mais usado e que as pessoas trabalham mais é o da tabela. Certo? E vai ser o primeiro que a gente vai estudar aqui. Geralmente, uma tabela, geralmente, né? Ela vai ter uma estrutura mais ou menos pré-definida, estática, que a gente vai chamar de esquema, que a gente visualmente representa como se fossem colunas, né? Que vão ter rótulos ali, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de livros. Aí eu tenho o ISBN do livro, título, a categoria, o autor. Isso a gente dá o nome de esquema. E depois a gente tem o conteúdo da tabela, que a gente chama de instâncias. Vocês não precisam aprender todos os detalhes. Agora que a gente vai ter uma... A próxima aula vai ser só entrando a fundo nisso aí, tá? Por que tabelas são tão usadas? Por que que se gosta tanto de usar tabelas? Porque tabela é a coisa mais previsível que existe, tá? É por isso que planilhas também são organizadas na forma de tabelas. É muito fácil fazer programa com tabelas, porque é tão previsível que tem na tabela, que os programas ficam muito simples de serem feitos. Até a aprendizagem de máquina usa massivamente tabelas. Quem trabalha com aprendizagem de máquina sabe disso, né? É o reino das tabelas, tá? Então, por exemplo... Esse exemplo eu preciso melhorar. Mas isso aqui é uma tabela que representa um conjunto de exames, tá certo? Exames de sangue. Eu não tenho nem ideia por que que eu peguei esse exemplo, que não dá nem pra ler o que que tem nas colunas. Mas imagina que eu tenho esses exames aí que estão numa tabela. Cada linha dessa é um exame feito por uma pessoa, e esses daqui são os resultados. Sabe aquele exame que você faz no laboratório? Aí tem quanto que você tem de hemoglobina, não sei o quê, tal, tal. Então, imagina que cada número desse é um indicador desses, tá certo? Então, as tabelas, elas são excelentes pra selecionar e recuperar itens. Por exemplo, eu quero o exame de fulano. É só eu pegar a linha da tabela de fulano. Peguei o exame de fulano. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Certo? Eu sou apaixonado por tabelas. Ah, mas ele também é bom pra você fazer análise, né? Ah, eu quero saber qual é a média do valor da hemoglobina de todos os pacientes. É só eu tirar a média da coluna. Maravilhoso. E é por isso que Pandas, o data frame do Pandas, é uma tabela. Tabela é muito usado, tá certo? E é um modelo lógico que todo mundo adora. Os sistemas de análise de dados, a maioria, a grande maioria, se não todos, usam tabelas. Tá certo? Os que vocês conhecem, SPSS, Pandas, Tablo, tudo usa tabela. Mas os bancos de dados relacionais, que a gente vai estudar a partir da próxima aula, que ainda são os bancos de dados de longe mais usados no mundo, por mais que surja qualquer outra coisa, eles ainda são extremamente, os predominantes, são tabelas. Então, tabela é um negócio muito legal. Oi? Sim, a gente vai falar aqui ainda, mais pra frente. É uma pergunta boa, eu vou mostrar aqui. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Oi? Tá, então. O modelo de tabela mais conhecido, que a gente vai estudar a partir da próxima aula, é o modelo relacional, tá certo? E esse modelo surgiu, por quê? Porque o criador, que foi o Code, foi um dos primeiros visionários que pensou em separar a estrutura lógica da estrutura interna. Foi o primeiro cara que disse, cara, vamos fazer um sistema de armazenamento que a estrutura lógica não tem a ver com a implementação. Tanto que o artigo que ele escreveu, que é lindo e vale a pena ler, tá na bibliografia do curso de vocês, tá certo? Ele fala de tudo sobre banco de dados, sem uma linha de implementação. Não tem código, ele não mostra como aquilo vai ser armazenado. É só, lógico, é só abstrato. E isso revolucionou a forma que a gente começou a pensar como guarda os dados. Esse se tornou o modelo mais usado dos SGBDs. As maiores empresas de bancos de dados do mundo usam isso e os maiores bancos de dados open source também, tá certo? Em 2012, era um mercado de 24 bilhões de dólares. Em 2012. Agora nem sei quanto é que está. Fala. Fala. Do quê? No modelo relacional? Você vai entender em detalhes na próxima aula, mas ele conseguiu representar isso tudo de uma forma matemática, praticamente. Praticamente não, matemática. Ele representou o modelo matematicamente. A gente vai aprender depois a álgebra sobre isso. Então, ele não é só a tabela, mas as operações que você pode fazer na tabela. Como é que você define o que é esquema e o que é instância. Mas tudo isso é abstrato, sem falar nada sobre armazenamento. E isso é genial. Fala. Você pode dizer que é como se fosse um tipo abstrato de dados, tá certo? Mas ele também definiu várias coisas interessantes. Como é que você garante consistência, chave. Tem várias coisas. Eu não quero entrar em detalhes agora, porque a próxima aula vai ser toda dedicada nisso e a gente vai entrar em detalhes e vocês vão entender melhor. Então, o modelo relacional é assim. Ele organiza as coisas em tabelas e as tabelas se relacionam entre si. Tá certo? Por isso que ele se chama modelo relacional. Porque você quebra os seus dados em várias tabelas e você usa chaves, como a gente vai estudar, para ligar as coisas. Tá certo? Só que, houve uma época, principalmente a partir da década de 80, ali, que a galera queria resolver tudo com tabela. Certo? Só que não dá. Tabela não é bom para tudo. Por mais maravilhosas que as tabelas sejam, elas não servem para tudo. E aí, agora, a gente vai fazer uma reflexão para que é que as tabelas não servem. Certo? E um dos grandes erros modernos é que, se vocês não se formarem adequadamente nessa disciplina, vocês vão querer... Ah, eu só sei usar tabela. Aí você quer resolver tudo da empresa por tabela. Certo? Acho que é uma trocadilha aí, né? Mas, assim, eu já tive vários alunos aqui, gente que trabalha com empresa grande, que precisa... Falou assim, ah, mas eu estou guardando isso no banco de dados relacional, e não sei o quê, e não está aguentando o tranco, parará, parará. Aí eu falei para o aluno, mas esse problema não é um problema bom para o banco de dados relacionados. Por que você está usando o banco de dados relacionados? Aí ele refletiu comigo, mudou o banco e resolveu o problema dele. Então, o banco de dados relacionados vai resolver tudo, gente, por melhor que ele seja. Então, eu vou pegar um problema que tabelas não são boas. Certo? E é um problema muito comum hoje em dia. Certo? Então, imagine o seguinte, eu tenho, por exemplo, os meus zumbis aqui, e esses zumbis, eles tiveram um conjunto de sintomas e tiveram uma doença, certo? Foram diagnosticados com uma doença, tá? Eu poderia colocar isso em tabela? Pergunta. Como é que eu faria isso em tabelas? Aqui já está em uma tabela, vocês podem ver. O problema dessa tabela, especificamente, é que ela não é adequada, que quanto mais sintomas, mais colunas eu teria que colocar. Então, não se usa esse tipo de tabela. Fala. Na vida real, você já viu um tabelo que existia, por exemplo, para um tabelo de carregamento, se a gente não tem controle, de quantas coisas o negócio de carregamento é descarregado, de carregamento de um monte de coisa. Então, nesse caso, a gente não está falando o tabelo de carregamento, porque a tabela seria o quê? Seria muito interessante, porque a tabela é descarregada, mas a gente não fala alguma coisa assim. É. Isso. Mas fala, quem que ia falar alguma coisa? O que é, eu acho. Oi? A gente ainda não poderia condensar esses sintomas em um padelo de carregamento. Você estava falando de botar todos os sintomas em uma única célula? O problema, se você fizer isso, e tem banco de dados que até aceitam isso, é que na hora de você fazer recuperação, indexação e tal, tudo fica ruim. Porque aquilo fica um bloco único, que é difícil de usar para indexar, você tem que fazer um parser para achar alguma coisa lá dentro. Então, não é uma estrutura adequada para um banco de dados. Então, isso não é recomendado. A gente poderia, e isso o modelo relacional faz, dividir em duas tabelas relacionadas, tá? Uma tabela tem os zumbis, certo? E a outra tabela tem os sintomas. Então, se o Hot Donald ali tem dois sintomas, ele tem dois registros com uma chave para ele. Se Bovossan Dami, eu não sei quem é que escolhe esses nomes, cara. É um negócio difícil. Isso aqui é um gerador de nomes de zumbis, tá? Então, são nomes de zumbis autênticos, não são nomes de zumbis aleatórios, tá? Isso é importante, é importante vocês saberem, tá? Porque eu levo a sério esse sistema de zumbis, não é um negócio, né? Então, esses daqui, então o que eu fiz? Eu dividi em duas tabelas. Então, no modelo relacional, isso dá para fazer, tá certo? Como, no caso da nota fiscal, eu tenho cliente e eu tenho os itens. E eu falei o mesmo problema. Uma nota fiscal tem vários itens, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu posso dividir em duas tabelas. Uma tabela vai ter as notas, a outra vai ter os itens. E eu relaciono. Tá? Oi. É porque, quantas colunas você vai ter? Você não sabe, né? Ah, você quer botar tudo em uma coluna só. Aí eu faço a seguinte pergunta. Eu quero todos os zumbis que têm língua amarela. Como é que você vai fazer? Nessa aqui eu consigo, ó. Nessa aqui eu consigo. Por quê? Eu vou mostrar para você que eu consigo indexar por uma coluna sintomas. Eu consigo fazer um índice por sintomas. Então eu consigo rapidamente dizer que todo mundo tem língua amarela. Numa fração de tempo. Mas é que eu tive um índice. Eu tenho um índice por sintomas de novo. Dois fatos diferentes do bônus. Três, na verdade. Três registros. É. Qual a questão que você vai fazer disso? Ou fazer uma tabela só, e daí o terceiro, a terceira coluna, o segundo ali, tiveram três colunas. É porque aqui eu estou crescendo sempre na mesma direção. Uma tabela com esquema fixo e eu vou crescendo. E eu relaciono essa com essa. Do jeito que você falou, eu estou crescendo na horizontal. Eu estou inventando um outro negócio aqui na horizontal. E criar um vetor. Ah, você cria mais um? Ah, isso é o que ele falou para a nota fiscal. É a mesma coisa, certo? O problema, se você fizer isso, que é uma questão interessante, é o seguinte. Aqui, eu estaria reproduzindo dois dados. Replicando dois dados. Que é o nome e o diagnóstico. Eu estaria replicando. Certo? Isso é redundância. Eu estaria tendo redundância de dados. Aqui, pequena. Redundância pequena, mas é redundância. Redundância, eu vou mostrar para vocês uma aula só sobre isso. É a raiz da maior parte dos problemas de bancos de dados. Gera inconsistência. Entendeu? Por exemplo, um exemplo típico. E se aparecer, quando você repetir o bolso-dame, aqui no diagnóstico, numa linha aparecer um diagnóstico e na outra aparecer outro diagnóstico diferente. Qual dos dois é o certo? Ah, mas não tem como acontecer isso. Tem sim, acontece muito. Certo? Isso vira um problema. E a raiz do problema é redundância. Certo? Quando você põe redundância, você não só consome mais dados. Nesse caso, não seria, porque você está tendo que duplicar o nome do cara. Então, não consumiria mais dados. Mas você tem uma base para gerar inconsistência. Na última aula, eu tinha visto que quebrava uma doença aliada de três. Então, as três tarefas de dois, não representavam a quantidade de colônia. Porque era de uma situação. Como é que é? Sim. Isso. Não, mas aí você está analisando um outro problema. É um outro problema. Aqui você está dizendo como é que você vai ligar esses dois aqui. Então, naquela problema lá, a gente estava vendo isso e isso. Certo? Se você tivesse três dessas tabelas, certo? Tentasse ligar dois a dois, você ia ter o mesmo problema. Agora, dá para fazer uma tabela que liga os três simultaneamente. Então, esse é um outro problema. A gente vai discutir ele. Tá? Beleza? Bom, eu posso, inclusive, ter uma tabela que é das notas fiscais, uma tabela que concentra os clientes, uma tabela que tenha os itens. Por exemplo, eu posso ir quebrando as tabelas e relacionando essas tabelas. Tá certo? Bom, mas aí entra um modelo lógico hierárquico. Por quê? Porque o que vocês vão perceber é que nesses dois problemas que eu mostrei para vocês, há implicitamente uma hierarquia. Certo? Então, tudo que tem cara de documento é naturalmente hierárquico. Tá certo? Por exemplo, se você pegar uma nota fiscal, ela é naturalmente hierárquica. Tá? Se você pegar um prontuário de um paciente, ele é naturalmente hierárquico. A nota fiscal é naturalmente hierárquica. Você tem a nota fiscal, você tem o cliente, você tem o nome do cliente, o endereço, os itens, sub-itens. Então, é muito mais natural representar hierarquicamente do que representar em tabelas. Certo? Isso não... Então, eu poderia dizer assim, olha, tá bom, legal, ó, esse cara aqui é esse pedaço da hierarquia, a nota fiscal é o escopo todo, cada item vai ser um item aqui na minha hierarquia. Então, eu poderia representar isso como uma hierarquia, certo? E... Cada sub-item, que seria cada pedacinho ali, vocês estão conseguindo visualizar? Cada item desse aqui vai ser um pedacinho que está abaixo desse item aqui, certo? E assim por diante. E eu ia montando a hierarquia, tá certo? André, então, este tipo, que é o tipo hierárquico, ele é chamado de semi-estruturado, tá? André, por que é chamado de semi-estruturado? Porque além disso tudo que eu estou mostrando para vocês, você tem possibilidades de variações. Imagina que você quisesse representar vários tipos de prontuário eletrônico, de várias maneiras, tá certo? O que vai acontecer muitas vezes, quando você tem vários tipos de prontuário eletrônico, é que tem prontuário que representa endereço de um jeito, tem prontuário que representa de outro. Imagina que você está querendo fazer uma unificação de prontuários de vários lugares, tá certo? Quando você tenta fazer isso com tabela, é um inferno, porque você tem que casar todos os esquemas no esquema só, porque a tabela é rígida, fala. Não é. Aqui a gente não esquece a tabela. Isso aqui é o modelo lógico de árvore. Aí você abandona a tabela. Não estou mais falando em tabela, certo? Não tem mais tabela aqui. Mas por que tem que ser uma tabela? Essa é uma árvore. É uma árvore. Aí depois você diz assim, mas André, como é que eu vou guardar isso no disco? Aí entra lógico para físico, que é um terceiro debate que não é hoje. Como você vai guardar árvore no disco? Outro problema. É uma árvore, não é uma tabela. Certo? Então note que aqui eu poderia ter uma concordância que vai ter prontuário, vai ter paciente, vai ter atendimento. Certo? Mas no endereço eu poderia ter duas substruturas diferentes. A ideia do semi-estruturado é que eu posso ter uns pedaços que eu mudo, eu comuto, para substruturas diferentes, por exemplo. Está certo? Isso é muito comum em modelos semi-estruturados. E aí o atendimento pode ser um pouquinho diferente, você pode comutar. Então você não tem aquele rigor que você teria de uma tabela. Você tem essa flexibilidade, não é? Você inclusive pode encarar como flexibilidade que, por exemplo, a estrutura maior é igual. Mas quando eu desço nas substruturas, eu posso ter diferenças. Ou até o segundo nível ali é igual. Aí no terceiro nível eu mudo. Então eu posso ter coisas que são iguais, coisas que são diferentes. Então o modelo semi-estruturado, ele não é, ele é diferente do estruturado porque eu não tenho essa previsibilidade tão clara. Porém, ele ainda é mais previsível do que um texto livre, certo? Apesar de ser menos previsível do que uma tabela. Qual é o preço que eu pago por isso? Na hora de processar isso. Ah, isso é super flexível. É. Mas na hora de fazer as queries, na hora de processar, você vai pagar o preço. Por que você vai pagar o preço? Ah, mas é porque na hora de ler. Ah, não, mas pode ser assim, pode ser assim. Ah, peraí. Então o meu programa vai ter que tratar isso, vai ter que tratar aquele. E aí começa a saracutiara. É mais difícil. Oi. Eu queria que mapear todas as formas mais populares. Isso. Isso. Então, eu diria que se ver quais são as questões mais populares, e dentro dos populares, as questões mais populares, o negócio é usado no contexto. É, mas também tem o seguinte cenário. Tem um cenário também que é muito bom para ser estruturado, que é o seguinte. Você lida só com medicamento. Ele lida só com alocação de quarto. O outro liga. Então, cada um pode também só mexer numa parte do documento e ignorar o resto. Certo? Então, por exemplo, se eu trabalho com medicamento, eu vou ter que estar preparado para lidar com as várias formas de apresentação de medicamento. Mas só isso. O resto do documento, eu não preciso saber como é que está. Certo? Se ele lida com alocação de quarto, ele tem que estar preparado para as várias possibilidades de alocação de quarto. Mas só isso também. Tá? Tem isso também. Fala. A ineficiência escreve, porque para buscar alguma coisa, eu tenho que buscar na árvore, tipo, eu e a árvore de ralhão. Mais ou menos. A gente consegue resolver isso com índice. Tá? Mas, em alguns casos, não vai ser tão eficiente quanto um banco de dados relacional. Hoje em dia, o banco de dados relacional é, de longe, a coisa mais eficiente que tem. Tá? Só em alguns cenários muito específicos que eu vou mostrar aqui, que tem coisas que conseguem bater. Tá? Então, por que alguém usaria isso? Alguém usaria isso por duas razões. A primeira é flexibilidade. Se o cara precisa de flexibilidade. A segunda é compartilhamento. Então, vamos voltar, por exemplo, da nota fiscal, por exemplo. Você pode dizer assim, André, mesmo se a nota fiscal, ela tem uma cara hierárquica, justifica usar um banco de dados hierárquicos ou é melhor dividir em tabelas? Existe um efeito contrário aqui. Esse modelo, ele não é o que a gente chama de normalizado. O que quer dizer isso? Imagina que eu tenho dez notas fiscais do mesmo cliente. Eu ia repetir essa árvore do cliente para as dez. Certo? O que ia gerar redundância. Mas tem como trabalhar com isso? Tem. Eu poderia criar uma árvore do cliente num outro lugar e fazer um ponteiro para ela. Mas aí, daqui a pouco, eu vou começar a trabalhar um negócio que vai começar a se parecer com uma tabela. Se você quer fazer esse negócio aí dividindo, por que você não faz tabela? E aí começa a chegar nesse ponto. Então, a decisão, ela é muito tênue. Eu diria que, no geral, as pessoas adotam tabelas mesmo. Porque a gente vai ver, na medida que a gente fosse... Agora, então, quando é que vai surgir isso aqui para esse cenário? Quando eu quiser fazer compartilhamento de dados. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um sistema de comunicação que comunica duas empresas, que a gente chama de B2B. Business to business. Está certo? E eu quero mandar, de uma para outra, uma nota fiscal ou uma fatura. Certo? Nesse caso, se eu uso tabela, a minha nota fiscal vai estar espalhada em cinco tabelas diferentes. Uma é de cliente, uma é de nota fiscal, a outra é de não sei o quê. Como é que eu vou mandar para o cara se está tudo espalhado? Então, o que se faz normalmente é que você transforma isso numa arvorezinha com o teu documento, todo montadinho. E manda. O cara recebe do lado de lá e ingere isso para o banco de dados dele. Então, o modelo hierárquico é muito usado para compartilhamento de dados. E é isso que a gente vai estudar aqui na sala. Que é um dos melhores cenários. É entender como é que você usa isso para trocar dados, para mandar para alguém receber, para lá. É o melhor cenário para isso. Apesar de ter muitos outros que eu poderia mostrar, mas não vou mostrar aqui. Por exemplo, o modelo hierárquico, ele se casa muito bem com objetos. Então, é muito fácil pegar um banco de dados como o MongoDB, você pega uma estrutura de objetos que está na sua memória, transforma numa árvore e joga no banco de dados inteira a árvore. Você não precisa saber como é a tabela, você não precisa saber nada. Você manda a árvore para dentro do banco de dados. Muita gente faz isso. E, às vezes, isso é muito eficiente. Quando você precisa gravar as coisas em uma velocidade absurda, sem fixar, montar a tabela, você pega o objeto e vai jogando. Aí, ele vai jogando no banco de dados. Então, tem N cenários possíveis. A gente não vai resolver todos eles hoje, porque eu só estou dando uma visão geral. A gente vai aprofundar cada um desses modelos. Alguém vai perguntar? Fala lá. Alguém vai fazer esse tipo de organização de dados que a gente acaba falando sobre os cais, mas não faria se olhar o tabela. Eu não consegui enxergar a tabela. No limite, no limite, esses caras que você vai botar nos ramos, seriam coisas que potencialmente estariam, gerariam duplicidade. Certo? Potencialmente. Por exemplo, o que poderia gerar duplicidade? O cliente. O produto, o item, o item aqui pode definir um produto, que tem o nome, tem a descrição do produto, que também, idealmente, estaria num lugar só. Certo? Então, aí você vai chegar aqui e você diz, ah, não, mas peraí, a descrição eu vou botar aqui duplicando. Ah, não, eu vou fazer o ponteiro para o produto. Aí, é como se já fosse outra tabela. Então, o que vai começar a acontecer é que você vai ter vários documentos com várias árvores que não necessariamente são tabelas, mas começa a se aproximar da estrutura da tabela. Tá certo? E que o banco de dados relacional, no final, acaba conseguindo fazer isso de forma mais eficiente. Na prática, é isso que acontece mesmo. Quando você tem uma estrutura dessa, a gente vai aprender o nome disso, se chama normalização. Quando a gente quer normalizar, a gente tem que tomar cuidado, porque no final, o banco de dados são campeões de normalização, porque eles estão fazendo isso desde o início da década de 80. Os caras estão estudando isso no limite. Mais ou menos. Não faz mágica, não. Você tem que fazer isso. E é por isso que tem cenários que é bom usar. Tem cenários que, se você só fizer isso meio de leve, ainda vai lá, vai bem. Você vai ter que fazer na mão, mas ainda vai bem. Mas se você quiser replicar o que você faria no banco de dados relacional em árvore, você vai ter muito mais trabalho, é muito mais difícil de processar e você vai acabar fazendo muito parecido com o que você faria com tabelas. O banco de dados relacional é o tipo de análise que faz? É o tipo de dados para armazenar tabelas. Então, ele está tipo armazenar tabelas. Tabelas, é. O banco de dados relacional é um modelo de tabelas. Mas, quando eu tenho que jogar árvore, eu vou fazer isso. Não, eu posso jogar árvore, eu posso armazenar uma árvore. Não no banco de dados relacional, no banco de dados qualquer. Porque eu tenho um banco de dados hierárquico. Por exemplo, o MongoDB é um banco de dados hierárquico. Que aí eu vou responder a pergunta que alguém fez aqui. Ah, modelo hierárquico é bom. Eu vou passar mais rápido, tá, gente? Porque depois a gente vai aprofundar essas coisas. Sistemas de card, que tem uma peça que é representada por outras peças, que por sua vez é representada por outras peças. Eles muitas vezes querem usar sistemas hierárquicos, tá certo? Se você quiser pegar o estado de um jogo, você está jogando videogame. E aí você tem todo o estado de tudo que está acontecendo naquele jogo. Você quer guardar isso. Uma árvore, muitas vezes, é muito melhor do que você fazer tabela para isso. Tá certo? As árvores têm um problema, como eu falei, da normalização. Se vários nós fazem referência à mesma coisa, você vai querer unificar isso num lugar só. E aí você vai começar a ter a questão das referências. Você vai ter que ter coisas que referenciam outras coisas. E aí você tem que ter consciência dos prós e contras de fazer isso. Tem bancos de dados que são hierárquicos. Que são os conhecidos hoje em dia como bancos de dados de documentos. o MongoDB é um clássico, a Amazon tem um, tem o CouchDB. Tem vários bancos que são para isso. E a gente vai ver cenários específicos em que eles são ótimos para resolver problemas em certos cenários. Fala. Isso. E por aí vai. É isso mesmo. Para aquela e aquele modelo. É. E a linguagem, ela é voltada para aquele modelo. Também existe uma área que a gente vai falar aqui, que são os bancos de dados XML. XML é uma linguagem hierárquica, é um modelo hierárquico que foi criado para a web. E que também há bancos de dados que guardam esse tipo de coisa. Finalmente, a gente tem um modelo de grafos. O que é um modelo de grafos? Ele é um tipo de banco de dados que guarda um grafo. Vocês já estudaram grafo. Vocês sabem o que é grafo. Vocês devem ter visto grafo em estrutura de dados. Então, a ideia do modelo lógico de grafos é que se o seu problema, ele é naturalmente um grafo, você poderia representar isso e guardar como grafo. Nós, relações entre esses nós. Mas que lugar, que cenário é que é interessante para isso? Certo? Imagina, por exemplo, que eu estou, eu quero mapear relações entre pessoas, por exemplo, para acompanhar a difusão de uma doença ou a possibilidade de contaminação de uma doença. E aí, eu vou pegar aquelas tabelas que eu falei para vocês, não é? E vou criar um grafo armazenado em tabelas, tá? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Olhem esse grafo aqui e pensem comigo como vocês guardariam n em tabelas, tá certo? Então, cada nó desse seria uma linha da minha tabela. Eu teria uma tabela de nós. E eu teria uma outra tabela que eu vou chamar de tabela de arestas. Essa tabela de arestas, ela vai dizer assim, esse cara está ligado nesse. Então, Hot Donut está ligado em PID Multi. Esse está ligado nesse. E assim por diante. Então, por exemplo, se você olhar aqui, você tem a tabela que são os nós, que são aqueles pacientes. E a tabela dizendo assim, esse está ligado nesse. Esse está ligado nesse. Tudo bem? Então, eu estou tentando representar um grafo nas minhas tabelas. Qual é o problema de representar um grafo em tabelas? Tá? O problema é quando eu quero percorrer um grafo. Quando eu tenho grafos, naturalmente, existe muito a história de percorrer o grafo. Tem muitas operações que percorrem o grafo. Certo? Quando você representa isso em tabelas, isso é muito ineficiente. Porque imagina que eu quero pegar quem são os amigos de Hot Donut. Aí eu tenho que ir para outra tabela para ver quem são os amigos. Aí disso, eu vou lá para Pete Munch, por exemplo, que é uma das amigas dele. Aí agora eu quero saber quem são as amigas de Pete Munch. Aí eu venho para essa tabela e faço a ligação de novo, para encontrar o outro cara que ela está ligada. Então, percorrer o grafo, quando você tem tabelas, é como se fosse ir e voltar nessa tabela. Certo? O que é extremamente ineficiente. Então, quando você tenta reproduzir operações típicas de grafos, que é percorrer o grafo numa tabela, em geral, o seu desempenho não é bom. Então, o banco de dados e gráficos, ele não vai ter tabelas. Ele vai realmente representar os nós e as conexões entre os nós, como se fossem arestas nativamente. Gente, eu vou pular essa tarefa, senão a gente vai avançar muito no laboratório. Em que cenários a gente representaria um grafo? Para que que é? Redes sociais é um exemplo, não é? O Facebook é uma mega rede, é um mega grafo, está certo? E ela precisa, o Facebook precisa trabalhar com esse grafo de forma muito eficiente. Então, ele precisa de um armazenamento específico para isso. Tanto que o Facebook tem um modelo de banco de dados de grafo. Ela armazena aqueles grafos dele num banco de dados de grafo. Certo? Tem os grafos de conhecimento. Eu não vou entrar em detalhes, vou passar muito por alto. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso. Mas vocês podem imaginar, por exemplo, que a Wikipedia foi criada um projeto que começou a extrair as relações entre os conceitos da Wikipedia e foi criando um grafo que é chamado de DBpedia. Por exemplo, Jorge Amado escreveu Tenda dos Milagres. Você consegue, pelo Infobox, chegar na página de Jorge Amado, certo? Saber que foi Jorge Amado que escreveu Tenda dos Milagres. E você consegue saber que Jorge Amado nasceu em Itabuna, certo? E aí você consegue se ligar na página de Itabuna. Isso pode ser transformado num grafo. E existe esse grafo guardado num banco de dados de grafo que é chamado DBpedia. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo fazer análises percorrendo esse grafo de forma muito eficiente. Essa parte eu vou pular. Existe um projeto da DBpedia hoje e ele tem milhões de conceitos dentro dela. Esse aqui está, inclusive, desatualizado. Mas, além disso, a DBpedia hoje entrou num projeto chamado... Entrou desde 2007 num projeto chamado Linked Open Data. O grafo da DBpedia está ligado em outros grafos. Cada bola dessa é um grafo inteiro de conhecimentos. Está certo? É muito conhecimento. E esse grafo foi evoluindo ao longo dos anos e ficando maior. Então, hoje, a gente tem bilhões, se não forem trilhões, de conhecimentos representados num mega... Cada bola dessa não é um conhecimento. É um mega grafo que pode ter bilhões de coisas lá dentro de conhecimento. Cada nó desse. Tudo isso interligado. Está certo? Tanto que esse, hoje, é um dos alvos para algoritmos de aprendizagem de máquina. Porque eles podem capturar muito conhecimento simplesmente analisando esses grafos aí. Hã? Cada uma de um lugar diferente. Tá? Cada uma... Por exemplo, Geonames é um sistema que tem sobre dados geográficos, que foi construído ao longo dos anos. Então, cada um tem uma origem diferente. Uma parte dele, sim. Uma parte dele puxa dados disso aí. Não tudo, mas uma parte, sim. Você tem grafos de conhecimento biológico, por exemplo, para estabelecer relações entre coisas biológicas. Você pode ter grafos espaciais, que estabelecem relações espaciais entre as pessoas. E, para isso, você tem bancos de dados que são voltados a grafos. O Neo4j é um deles. O Orion é um DB. A gente vai trabalhar aqui na sala com o Neo4j. Que é um banco de dados para trabalhar com grafos. Certo? O Virtuoso também é um banco de dados que trabalha mais nessa parte de conhecimento. A gente vai falar um pouco sobre ele. Tá? Então, resumindo. Tá? O modelo conceitual, ele reflete a percepção das pessoas. Foi o que a gente viu até a aula passada. Como as pessoas veem o mundo e como elas se relacionam. O modelo lógico é como esses dados e relações são representadas na máquina. De forma abstrata ainda. A gente está pensando na representação no computador, mas de forma abstrata. Tá certo? Então, a gente matou esses dois. A gente vai começar a aprofundar modelos lógicos a partir da próxima aula. E, depois que a gente acabar os modelos lógicos, a gente vai partir para os modelos físicos. Tá? Bom, então, com isso, eu concluo a parte teórica de hoje. Então, eu vou explicar para vocês como é que o esquema da submissão. Tá certo? Então, eu falei para vocês entrarem no Lab to Learn. Certo? E no Lab to Learn tem uma pasta que é Labs. Certo? Nessa pasta Labs, 2023, é onde vai gradativamente aparecendo os Labs de vocês. Certo? Por enquanto, está aparecendo o Laboratório 2, que é o conceitual. Tudo bem? E aqui está explicado o que vocês têm que fazer no Laboratório. Tá? Vocês já sabiam. Além disso, no Lab to Learn tem uma outra pasta. que é uma pasta chamada Templates. Tá aqui, ó. E vocês entram em 2023 também. Em Templates, tem o Template do Projeto Final e tem o Template dos Labs. O Projeto Final ainda está em construção. Bom, mas nos Labs vocês já podem entrar. Então, aqui já está o Template do Laboratório 2. Bom, nesse arquivo, eu explico como é que eu espero que vocês façam. A ideia é que cada subgrupo, não é? Que são entre dois e três componentes, monte um repositório para o subgrupo. Tá certo? Que é o que eu pedi para vocês informarem lá no formulário. Tudo bem? Eu já percebi que tem vários erros de trajeto. Certo? E eu pensei até em abrir a planilha para vocês mexerem, mas achei que isso ia dar muita confusão. Depois eu pensei direito. Eu pensei em ficar um momento aqui resolvendo os perrengues. Tem duas soluções. Ou eu abro o escritório de perrengues aqui, vocês vêm aqui e a gente vai corrigindo. Certo? Ou eu lanço de novo o formulário para vocês fazerem uma nova edição do que vocês estão fazendo. Ainda temos gente que não tem equipe. Certo? Isso tem que ser resolvido hoje. De qualquer maneira, o cara diz assim, pô, mas eu cheguei até hoje sem equipe. Então, a atividade de hoje, eu ainda vou aceitar subgrupos que não estejam vinculados à equipe. Só de hoje. E essas pessoas vão ter que procurar hoje para a gente resolver hoje. Aí daqui para frente, não pode mais ser assim. Certo? Bom, mas aí o subgrupo vai criar uma página no GitHub e vai estruturar assim. Tem um readme na raiz do projeto, que o template está aqui embaixo, que eu vou mostrar daqui a pouco. E vai ter uma pasta para cada lab. Lab 1 não vai ter pasta, porque vocês já submeteram lá daquele jeito. Não tem pasta. Lab 2 tem pasta. Certo? E daí para diante, vocês vão fazer a pasta. O template do que vai estar no... Aqui tem falando sobre como usar a markdown para quem quiser. E isso aqui, ó, é o que tem que estar no readme da raiz. Tem que ter o nome da equipe e a letra do subgrupo. Vocês lembram que eu botei subgrupo A e subgrupo B? Vocês dizem, ó, eu sou o A ou eu sou o B. Tá? E aqui vai ter o nome dos componentes daquele subgrupo. Certo? Tem algumas coisas, gente, que eu queria que vocês prestassem atenção. Porque todo semestre eu explico e todo semestre o pessoal faz errado. Então, todo mundo para de fazer o que está fazendo e presta atenção para não fazer errado de novo esse semestre. Bom, quando eu faço um template, eu preciso deixar claro o que é do template que você reproduz e o que você vai substituir pelo que eu estou pedindo para substituir. Toda vez que eu botar nesse formato, que eu chamo de formato de comentário, que se a gente pegar o markdown, vocês vão perceber no markdown que o formato de comentário, todo mundo sabe usar o markdown? Então, devia saber, né? Essa outra basquete. Formar tudo o que você no markdown coloca com esse maior aqui, no começo, ele vira como se fosse um comentário. Está vendo? Então, quando você dá o preview, quem não sabe usar markdown, assiste meu vídeo lá que eu explico. Ele fica assim, ó, com essa barra vertical, não sei se vocês estão vendo aqui, e mais clarinho. Tudo que eu colocar como comentário, não é para vocês copiarem aquilo para o trabalho de vocês, porque eu estou explicando o que você tem que fazer ali. Certo? Aqui, ó, por exemplo, a explicação. A letra do subgrupo é aquela cadastrada no formulário, é uma explicação. Aí eu falo isso, todo semestre, todo semestre está lá, o cara copia para o trabalho dele. A letra do subgrupo, eu não quero isso, vocês ficam poluindo e é ruim de avaliar. Então, isso aqui não é para ser reproduzido no de vocês. Todo mundo entendeu o que eu falei? Tá. Às vezes, eu boto aqui no comentário assim, coloque aqui a descrição do não sei o quê. Aí o cara vem e coloca a descrição na forma de comentário, porque eu botei como comentário. Só que o comentário, ele é ruim de ler, inclusive. Tá certo? Porque ele é um comentário. Então, não coloquem nada como comentário. Certo? O comentário sou eu que uso para dizer para vocês o que vocês têm que fazer. O de vocês, vocês colocam lá o negócio que eu estou dizendo para colocar. Não tem que botar como comentário. Então, não entendeu isso? Bom, o que mais? Nome da equipe. Eu uso um esquema do Markdown, que é a aspa invertida, para dar um destaque nisso aqui. Dá uma certa destacada. Certo? Não é para você fazer isso. Isso aqui é só para destacar campos que vão ser substituídos. Porque, às vezes, eu quero indicar que tudo isso é um comentário. Mas, às vezes, eu quero indicar que só esse pedaço vai ser substituído pela letra do subgrupo, pelo nome da equipe. Certo? Então, você vai botar o nome da equipe. Não é para botar com a contrabarra. Você só põe o nome da equipe. E não é para botar o raio do maior ou menor. Tá certo? Não é. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar equipe. E o nome da equipe direto? Sem nada. Aqui vai ficar subgrupo. Ah, e só. Aqui, o nome completo é só o nome do cidadão. Não precisa botar menor, maior. Não precisa botar nada. Só o nome. Todo mundo entendeu? Tá. Ok. Aí, tem o template do laboratório 2. O que é que eu quero que vocês façam? Tem a equipe, o subgrupo, o nome. Você só vai repetir aqui, porque para a gente é mais fácil na hora de corrigir, se estiver assim. Tá? E aí, você vai ter o modelo conceitual em ER. É para vocês escreverem esse texto aqui? Não é. Eu só estou explicando o que eu quero que apareça no modelo conceitual em ER. Certo? Essa imagem, ela é um exemplo de como eu quero que vocês mostrem. Inclusive, aqui eu explico que você pode colocar uma... Eu prefiro que a imagem seja grande para eu conseguir ler. Só que tem um jeito aqui de... Aqui ela ficar pequena. Tá certo? Ah, André, como é que eu vejo o jeito? Você olha o meu template. Edita o meu template e você vai ver lá. Como foi que eu fiz, ó. Então, a ideia é que você pegue esse meu template, copie e só edite ele para ficar com os dados da equipe. É para ser fácil. Tá, gente? Então, eu uso um image e mando ele aqui na tela diminuir o tamanho. Mas a imagem original é grande. Tá? Porque aí, quando eu precisar ver o diagrama, se eu clicar na imagem, ele abre a imagem grande e é mais fácil para corrigir. Todo mundo entendeu isso? O que a gente faz para botar a imagem dentro do repositório? A imagem dentro do repositório? Tem uma pasta Images aqui, ó. Na verdade, eu explico aqui, ó. Pasta Images. Arquivos, imagens usados do documento. Esqueça a pasta Workflow. Se isso aqui foi na hora que eu criei o template, eu errei. Não precisa ter pasta Workflow, que não vai ter Workflow, tá? Mas Images vai ter, tá? E o GitHub, ele faz um negócio para mim de graça. Se eu clicar na imagem, ele abre a imagem. Mesmo que isso não esteja lá no HTML. Entendeu? Porque o cara pode dizer assim, ah, mas o meu HTML nem tem link, não sei o que e tal. Não precisa colocar, não, que o GitHub faz isso para mim, tá? Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão montar isso e vão fazer um commit. Eu tinha colocado para fazer isso hoje, né? Como tivemos a Secomp, como vocês estão se acostumando com o template, etc, etc, etc. Eu vou deixar vocês fazerem esse commit até antes do próximo lab, que é na próxima sexta-feira, às sete horas. Isso não quer dizer que agora vocês já vão para casa. Não, gente. É para vocês querem aqui para terminar esse negócio, tá certo? Não precisa colocar o labio 1. Hã? Dois em diante. É, gente. Aí. Eu tenho que submeter alguma coisa no classroom? Não. Vocês não têm que submeter nada no classroom. Como é que você vai saber que eu cumpri a data e o horário? É que o GitHub me diz qual foi a data e a hora do seu último commit. É simples assim, certo? É só isso. O seu último commit tem que ser até a próxima sexta-feira, às sete horas. Ponto. Beleza? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.